O Harry Kane, ele não vai ser o melhor jogador do mundo, mas ele vai entrar para a história, Pedro, como um dos maiores jogadores da sua época. E da história, porque ele já é o maior tilheiro da história do Tottenham. Provavelmente vai aumentar sua cota com a seleção da Inglaterra. Ele já é o maior tilheiro. Difícil de passar. Ele vai ter números expressivos com a camisa do Bayern. Não sei se um dia ele volta para a Inglaterra. Se ele voltar para a Inglaterra, ele ainda pode ser o maior tilheiro da história da Premier League. Hoje é o Alan Shearer, lenda do Blackburn e do Newcastle, principalmente do Newcastle, mas foi campeão inglês pelo Blackburn. Com 260 gols, o Harry Kane tem 213. Alguma dúvida que ele ia ultrapassar em duas temporadas? Nenhuma. A média do Harry Kane é melhor. A média do Harry Kane é 0,67 gol partido na Premier League. Só para a gente ter uma ideia, o terceiro colocado dessa lista é o Rooney, com 208 e uma média de 0,42. Só para a gente situar onde está o Harry Kane. É gigantesco. E aí, curtiu essa discussão? Assista o episódio completo e saiba tudo sobre a carreira do Harry Kane. Um raio-x nos números e também falamos sobre projeções, além de comparações dele com outros atacantes importantes do futebol mundial. Acesse o youtube.com.br E se liga na nossa playlist do Rotas da Bola. O que é o Rio de Janeiro?